Estamos indo embora em Niko, todo apressado Já tá morrendo, não mandem rápido Diga um hello pras câmeras, nega Hello Vai, Bi Aqui estamos Como é que chama o nome dessa... Aqui Para Aqui nós vamos subir aquela ladeirona É mesmo, né? E se as vacas descer aqui, meu Deus Eu entro dentro desses matos aqui, ó Olha como é que tá bonitinho ali, tem uns bezerrinhos Como é que chama o nome dessa fazenda aqui? É a de Baé, né? Eu acho que é ali, ó Foi essa ladeirinha ali, ó Oi, os bezerrinhos Os bezerrinhos Inicapressados Olha aqui, ó Nós já estávamos muito cansados E nem chegando na casinha ali É, vem um carro aqui agora É, vem um carro aqui, galera Oi, galerinhas, eu tô tô aqui Está pedindo endereço É Não saber... Não saber... Fica aqui reto, ó Não é reto Não sabe ano... Eu pensei que era pra tal, ó Não sabe ano que é o campo maior triste Eu vou pausar aqui, gente Senão o vídeo vai ficar muito grande Gente, acabei de rasgar o meu pé aqui, ó Com essa unha de gato aqui, ó Mó triste Colocar na polícia Tchau, galera Quando chegar lá em cima nós Vê o que é que a gente faz Estamos subindo a ladeira, gente E Bia ainda tá lá atrás Good bye Quando chegar lá em cima eu volto com vocês, meus seguidores Gente, ela me enganchou a corrente de Niki Não está conseguindo mais soltar Gente Aqui estamos já chegando em outra casa Essa casa aqui Eu acho que é abandonada, né, nego Olha a casa Ali tinha uma farinheira Quando chegar ali em cima nas outras casas eu volto Gente, já estamos na outra casa A outra casa é essa daqui Pera aí, gente Eu vou subir aqui em cima pra vocês verem melhor Gente, tô terminando de subir Gente, aqui tem muito entulho Vou subir ali pra cima Pera aí Aqui, gente Essa é uma das casas Outra casa, tá vendo? Olha que bonitinho Olha que bonitinho E agora aqui vai ser uma casa que nós morava Pera aí Aqui é a outra casa Vou pular pra vocês verem melhor A outra casa O pecado pelado aqui está muito grande Principalmente ali no pé de embu Tomou tudo Olha, o pé de embu já está quase sumindo aqui no caso, né, gente? Eu acho que nem está focando Os menino está ali me esperando Aqui tem um urubu Que alguma coisa morta está ali Aí quando eu estiver mais pra cima eu mostro mais Pera aí Aqui é indo pra um canto Que eu não sei Eu vou aproximar pra vocês Pera aí Oi, gente Eu acabei de aproximar Olha aqui, ó Aqui é um pé de não sei o que Não sei o nome disso Agora eu vou mostrar outra cancela aqui pra vocês Pelos que vocês estão vendo A cancela é muito fechadinha Vou arrumar esse buraco aqui Aqui eu não sei pra onde que vai, não Vou continuar ali com os meninos Que os meninos estão na minha frente Galera do YouTube Nós subindo aqui Ali tem uma casa que era de vó Rita Já já eu mostro pra vocês Gente Aqui é a casa de vó Rita Eu vou aproximar aqui pra vocês Quando eu estiver lá perto Eu termino de mostrar Aqui, gente Como é que é Vou entrar aqui nesse portãozinho Pera, Nico Aqui tem um cachorro Pelo menos que eu estou vendo, né Eu acho que é um cachorro abandonado Olha a casa Só que não dá de eu entrar lá dentro Um cachorro aí dentro Estão vendo? Eu já estou indo lá pra outra casa Aqui, gente Estamos voltando Já já eu mostro uma casa que tem aqui pra vocês Daqui a pouco eu mostro Que nós damos uma pausa Uma pausa Aqui, está muito calor Eles saiam correndo Entrando de água Mas não é assim É ver um carro ali Entrava Saia as aves picadas Entrava Na hora que ia respirar As aves picadas Era alérgico É ver um carro, gente É ver demais Agora eu vou aproximar pra vocês aqui Tá, gente Eu vou mostrar a casa aqui pra vocês Pera aí Aqui é a outra casa, gente Pra eu ver Aqui tem um cochete Aqui é a casa, gente Só está o matagal Agora eu vou mostrar um pouco mais Só um pouco mais da rua Que já já eu termino o vídeo Aí, Emri Gente, aqui tem uma cancela Uma primeira cancela Que estamos vendo Já que entre outras Que estavam lá atrás Só isso E Nick enganchou Em um mod Dentro de ai Montamos, gente Montamos, gente E Nico Eu soltei Nico Que Nico é um desastrado Aqui Mostrar mais um pouco Pra vocês Nem sei se dá ver Não estou passando Em cima da cabeça De Minha cabeça Aham Por quê? Lá em cima da árvore Urubu Urubu É o filhotinho É? Olha o filhotinho Olha aqui tudo, gente Cadê o trem? Eu não sei se está focando Estou tremendo muito, gente Dois caviões Estão vendo? Ai, que tudo Amei Tchau, gente Isso é uma jaína, gente O cavião Que estava ali O nego falou Que ia pegar Nico Eu fui pegar Nico Só que Nico Esse desnumado Ele fica E não deixa ninguém Pegar ele, né? Então deixa Quando o cavião Pegar a culpa não é minha Não Sai daí Estão vendo? Estão vendo? Estão vendo? Ai! Oi, está mordendo meu pé, Bi Vai Nico Vai, ó Deixa o cavião Deixa o cavião vir Deixa o cavião vir Eu vou mostrar já já Outra cancela aqui, gente Aqui, gente Outra cancela Para vocês verem Estão vendo? Deixa isso E nega E atrás E Nica Que quer morder meu pé Vou dar outra pausa, gente Vi Entrou dentro dessa terra ali, ó Senão já estava caindo Estão vendo, galera do YouTube É, vem outro carro ali, gente Vou filmar para vocês Meus seguidores Bora, nega Ah, não aguento mais segurar o celular Que está um calor Que eu estou morrendo E você de blusa, velho Aqui, gente Eu vou tirar aqui a minha blusa Que eu não estou mais aguentando esse calor Aqui outra cancela, gente Ai, nós saímos da barroca Não dá para ver nada, né, Bi? E aqui é uns pés de... Que que é isso? É acalipo, né? Pé de água Não, isso aqui é acalipo Aqui, gente Mais para frente eu mostro para vocês Meus seguidores Eu desci para pegar o Niko Mas pelo que eu estou vendo O Niko não quer que eu pegue ele Está correndo na frente de Animara E ele quer ser o primeiro de tudo Niko Não quer nenhum Estamos montando, né, gente? Estamos indo Ai, meus seguidores Niko subiu lá Mas nega Não queria que eu levasse, né? É que nega vai na frente Ele quer ir voando na frente Estão vendo, meus seguidores? Estamos indo Olha só esse sol Tá com 365 graus Tá com 365 graus Dá para fritar um ovo na pauta Dá para até cozinhar Dá para fazer uma farofona aí Tá vendo, gente? Gente, nós estamos quase chegando A esquina já está aqui E quando está na esquina Já está quase chegando Nós estamos na contra mão, gente Matriz É um buraco? Matriz Entra lá dentro Vem ver se cabe É o seu tamanho Estamos indo, galera de YouTube Eu não estou enxergando O que está mostrando Que eu estou com o celular Lá em cima do tempo Fica na minha cabeça Então Quando chegar lá Quando começar a passar as casas Eu volto para vocês, gente Gente, eu já ia perder No meu chinelo Sem querer Sem querer, querendo Quando começar a chegar lá Nas casas Eu volto com vocês, tá, galera? Meus seguidores Olha que bonito, gente Cortou o pecado pelado Seguidores Tá vendo o meu Seguidores? Aqui Era, cadê, não? Mais para frente Quando chegar mais para frente Eu mostro para vocês Gente, estão vendo Essa árvore grandona? Direto Quando eu e pai morávamos Em Bandola Nós sempre parávamos aqui Para descansar um pouco E é Olha como é que está grandão Já tem frutos Só se fosse frutos de veneno Olha como é que bonitinha a árvore Quando chegar mais para frente A primeira casa que está construindo Eu volto com vocês Gente, vem outro caminhão Lá atrás de nós Está lá no finalzinho Nem sei se dá para vocês verem Quando passar aqui Eu volto com vocês Aqui, gente É a casa que eu estava falando para vocês Que está construindo Estão vendo? E o caminhão É ver logo atrás de nós Olha como é que bonitinha a casa Que está construindo ali Estão vendo? E um caminhão E um caminhão Que vem aí atrás de nós Eu estou achando Que esse caminhão Já passou por nós Aqui é a ida para a barragem Galera do YouTube Estão vendo? Aí nós já passou Para lá ir para a barragem Aqui tem outras casas Ali tem outra casa Estão vendo, gente? Nem sei se dá para vocês verem Só que eu estou gravando Aqui um portão Quando chegar na casa dos Pereira Eu volto com vocês E tem uns doidos Acabando de passar aqui Estão vendo, gente? E aqui já está A fazenda dos Pereira Estão vendo? Só se esse link Ficar com a boca fechada Aqui é a casa dos Pereira Estão vendo, gente? Aqui é a fazenda Ali é a casa Aqui tem outra casa Eu vou pausar aqui Não Um pouco mais para frente Aqui outra casa, gente Estão vendo aqui tudo E daqui a pouco É a casa de Dória Eu vou mostrar para vocês Aqui é a casa de Dória Vem um cachorro ali Cala a boca, Bi Eu não quero morrer, não, Bi É, vem logo uns 50 Bi está indo 100 por hora Pois é Esse lado Não sei para onde Que vai esse carreiro Estamos indo, galera Qual? Qual? Pois é Quando chegar lá Perto da caixa d'água Eu volto com vocês Só se tiver algum Previsto Essa é uma moto Olha que lindo Amei essa moto Eu nem sei se está gravando Deve ser que está Eu apertei no buntão aqui Olha, gente Agora é o mato andando sozinho, ó Agora é o mato andando sozinho Bi Está falando, né? Vamos gravar essa cena aqui também Aqui, gente Olha que lindo Um homem de roça Trabalhador Que lindo Cala a roupa E já já Mostra a caixa d'água Que tem aqui Galera do YouTube Aqui é a caixa d'água Gente Eu mandei que todo sujo Uai Ele pulou de uma vez Eu não tive como impedir Aqui é o somitério Gente Nem sei se dá para você ver E aqui Nós está descendo a ladeira E Nico E Nico Cara toda suja E Nico todo sujo Que ele pulou, né? Aqui, gente Cemitério Ai, bicho Está indo muito rápido Cemitério, gente Tem um homem ali Aqui é a capelinha Estão vendo Galera E aqui é a placa Seja bem-vindo Aquara Sul Paraíbe Negra Está morrendo Lá com o B Negra Olá Seja Aqui é a placa Falei errado Essa é a placa Seja bem-vindo Aquara Sul E já estamos chegando em casa Vamos começar mostrando aqui As primeiras casinhas do Brasil Do Brasil, né? Pois é Espera Está chegando E essa é a casa de Pipor A segunda da região Ai E aí está o Tupan Esperando a gente, né Tupan? Negra vem ali Negra vem toda a vermelha E aqui é a ida Que vai lá para a rua De Quara Sul Gente Estão vendo? E esse foi o vídeo de hoje Galera Dá tchau para o povo Tchau Pô Dá tchau, negra Dá tchau, negra Tchau Dá tchau, Nicolau E good bye, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o seu like Se inscreva no canal Good bye